Olá meninas, hoje eu vim aqui fazer um faça você mesma com essa calça horrível, grande e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um short aqui, daí aqui eu já dei uma marcada aqui o tamanho que eu quero aqui e vou fazer ele tipo V, tá? Então aqui eu já marquei que nós vamos precisar de uma lixa, de uma tesoura e uma caneta que eu utilizei para marcar aqui e uma pinça também para desfiar, tá? Então vamos lá, aqui eu utilizei essa revista aqui para me fazer a marcação aqui e eu risquei bem fraquinho aqui, tá? E se ficar comprido aí eu corto mais um pouquinho, tá? Então vamos lá cortar agora. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como que ele ficou. Eu vou vestir ele para mim ver se está o tamanho que eu quero, mas eu vou desfiar ele, então eu vou deixar uma boa parte para desfiar. Então eu vou vestir ele e vou ver como ficou. Então eu dei mais uma cortadinha nele, tá? Porque ele tinha ficado muito grande e cortei ele e ficou assim. Aí agora eu vou desfiar ele, tá? Para vocês e eu vou utilizar, eu dei uma picotada aqui com a tesoura, tá vendo? Daí eu vou utilizar a lixa e vou fazer isso aqui, ó. E vou desfiar. Daí eu volto para mostrar para vocês, tá? E aí 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 Bom, meninas, depois que eu desfiei aqui, desfiei aqui, ele ficou assim. Eu dei mais uma cortada nele, porque ele tinha ficado muito comprido. E agora eu tô colocando essas taxinhas aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar nessa lista aqui, quer dizer, já coloquei. E agora eu vou colocar nessa daqui. Eu queria colocar no bolso, mas eu acho que não vai dar. Mas se caso eu decidi colocar, é... Daí eu mostro para vocês, tá? Então, é... Esse pacotinho aqui, ó. Eu comprei, acho que veio 24. Custou... 2... 2,99 Tá? Olha lá, ó. Deu para ver agora. 2,99. Veio com 24 spike. Então, eu vou colocar esse aqui, tá? E vai ficar bonito, ó. Olha como vai ficar, né? Uma calça horrível daquela. Vai ficar um short maravilhoso. Então, vamos lá. E aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Então, ó. Eu deixei um espacinho aqui, ó. Entre... Mais ou menos isso aqui. E vou... Aperta. Ele é um pouquinho complicado para pôr. Não é muito fácil. Mas nada do que a gente não consiga. E daí é só... Apertar aqui. Viu? Vou... É só apertar bem. Daí, depois você vem com isso aqui. Essa é uma chave de fenda que eu peguei do meu marido. E só apertar. E aí, depois eu vou apertar. E olha só como vai ficando, tá? Então é só terminar de fazer em todo Prontinho, meninas Ó, eu coloquei só aqui mesmo Porque aqui não deu pra colocar Porque é muito grosso, então Não deu certo, tá? Então ficou assim, coloquei 10 desse lado 10 desse lado, igual, né? E sobrou um pouquinho E eu coloquei no bolso aqui atrás, ó Só nenhum, tá? Então, ficou assim O meu short De cós alto Olha só Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês E até a próxima, beijinhos E aí 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 E aí